Nosso homenageado de hoje foi um dos artistas mais queridos do impressionismo. Ele pintou tanto cenas domésticas quanto festas animadas ao ar livre, sempre prestando homenagem à beleza e à sensualidade feminina. Já sabe quem é? Estou falando de Pierre-Auguste Renoir, nascido no dia 25 de fevereiro de 1841 na cidade francesa de Limoges. De origem humilde, começou a trabalhar aos 13 anos numa fábrica como decorador de porcelanas. Em 1861, em Paris, conheceu Basile, Monet e Sisley. Resultado desse encontro, já conhecemos, a Revolução Impressionista. O pintor dizia que seu objetivo era tornar suas obras agradáveis aos olhos. E no fim de sua vida, por causa dos efeitos do reumatismo, passou a amarrar seus pincéis às mãos para poder continuar pintando. Qual é a sua obra favorita de Renoir? E no fim de sua vida, por causa dos efeitos do reumatismo,